É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com a princesa Acelera e não freia Eu tô cortando o vento com a XT66 Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com as princesa Acelera e não freia Eu vou cortando o vento com a XT66 Vou que vou que vou No giro de meiota com a novinha eu passo Embarco, me abraço seguro e bumbum empinado Cabelão, tá no naipe a menina sempre mete mala É de branca, com o rodão a vida aberta ela joga na cara Sem estresse, tô a pampa da boa vou fazendo a minha Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com as princesa Acelera e não freia Eu vou cortando o vento com a XT66 Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com a princesa Acelera e não freia Eu tô cortando o vento com a XT66 Eu tô cortando o vento com a meia Tá ligado? De RD Só lançamento né? Exclusividade é aqui ó Funk da quebrada Pesado 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 Pou que vou No giro de meia alta com a novinha eu passo Embarco Me abraça seguro o bumbum empinado Cabelão, tá no naipe a sovinha sempre mete mala É de branca, com o rodão a vida aberta ela joga na cara Sem estresse Tô a pampa na boa vou fazer na minha Se de perto com as gatas parceiro tô vivendo a vida E aí RD Sexta É jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com a princesa Acelera e não freia Eu tô cortando o vento com a XT66 Sexta É jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com as princesa Acelera e não freia Eu vou cortando o vento com a XT66 DJ RD Só lançamento né? Exclusividade é aqui ó Funk da quebrada Pesado 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 Pesado